Olá, tudo bem? Meu nome é Orlando Audace, sou violão sete cordas, toco um pouco de bossa nova, choro, samba e eu também estou aqui na Rede TV NET. Então, eu quero falar para vocês que dia 22 de setembro vai ser instituído o Dia do Violão na Música Popular Brasileira aqui no estado de São Paulo. É uma lei estadual onde o governador instituiu dia 22 de setembro o Dia do Violão na Música Popular Brasileira. E eu queria contar uma passagem rapidinha, porque vai ser homenageado esse grande violonista Dilermano Reis e eu tenho uma passagem, Meu nome é Orlando Audace, eu sou sobrinho do grande violonista Ventura Ramirez, que infelizmente no dia 6 de 2016 nos deixou, infelizmente. E teve uma passagem muito bonita com o Dilermano Reis, isso nos anos 70, ainda era menininho. E eles se encontraram, eu frequentava muito com o meu tio, os ensaios dele, com os Demônios da Garoa, do qual ele fez parte também. E aí ele, eu me lembro que foi numa dessas saídas, ele encontrou com o grande violonista Dilermano Reis, eles conversaram muito, meu tio adorava ele, respeitava muito ele como músico. E ele vice-versa também, porque ele gostava muito do trabalho do meu tio, já nos sete cordas e tal. Então, eu queria deixar registrado isso aí, que meu tio teve muita amizade com ele e eu tive o privilégio de ainda menininho, isso nos anos 70, de encontrar junto com ele. E é isso aí. E eu queria dizer pra vocês também que o Robson Miguel é que vai encabeçar todo esse projeto, o grande violonista Robson Miguel. E esperamos que esse dia se perpetue e salve todos os violonistas, salve o violão, salve a música popular brasileira. Ok? Ok? Legenda Adriana Zanotto Este é o programa Luiz Alves na TV. E aí